Tudo bem, amor? Você tá bem? Tô ótima! Você sabe que você veio... Você tá linda! Muito obrigada, você também! Você veio aqui um dia e falou, a gente vai fazer uma pauta sobre sobreposição. E eu fiquei esperando! É isso mesmo, e eu queria muito falar pra vocês sobre sobreposição, porque é algo que a gente usa muito, é muito gostoso falar e tem inúmeras vantagens, gente. A primeira vantagem, Rê, que a gente otimiza o nosso guarda-roupa, que eu gosto tanto de falar aqui, tudo que você tem no seu guarda-roupa, você consegue usar e conversar as peças. Segundo, te protege do frio, nessa temperatura que oscila todo tempo. Que a gente não sabe, né? O que vai fazer? Exato! Sair de casa é uma temperatura, a volta é outra. E sem contar que dá um ar moderno, assim. Vocês vão ver as produções que eu montei pra vocês com o maior carinho, acho que vocês vão amar. Eu já tô... O pouco que eu tô vendo, eu já tô gostando, já. E eu dividi em três etapas. Quer dizer, tem situações que é o que a gente mais usa no cotidiano. Vou mostrar pra vocês. Então, vamos começar? Vamos começar. A gente vai começar, então, com a Tereza. Isso. Tem ali o vestido, que eu trouxe primeiro. Ah, você vai ver primeiro. Tá, perdão. Eu trouxe, imagina, eu trouxe umas imagens ali, porque, olha, Rê, tem ali a primeira ideia de um look de alfaiataria, que você pode jogar uma camisa. Olha como fica maravilhoso. Eu adoro. E depois, uma ideia com uma alcinha fina. Ai, mas eu tenho aquele vestido de alcinha fina, eu usei tanto no verão. Não sei como eu faço no inverno. Essa tá maravilhosa. Ficou maravilhosa. Já alguma manguinha compridinha, pôs uma botinha, poderia ter colocado uma meia. Aham. E depois, um jeans mais despojado. Ela deu até um lacinho aqui, que ficou muito bonitinho. Ficou maravilhoso. E a terceira opção? E a terceira opção, que é um jeans mais despojado, com uma camiseta embaixo. Então, tem ideias inúmeras, e pra vocês se sentirem confortáveis aí de como usar. Agora sim, a Tereza entra, belíssima. Olha que look lindo da Tereza. Olha que linda. Gente, essa camisa parece que foi feita para este vestido. Não parece? Parece. E eu vou até postar depois, nas minhas redes sociais, uma produção com esta camisa, fora do vestido, pra vocês verem como ela, definitivamente, não tem nada a ver com o vestido. Parece que é um look só. No arroba suelenarrigo, você vai postar? Vou postar no arroba suelenarrigo. Tá. Gente, que lindo esse look da Tereza. Su? E eu resolvi colocar num look mais, um vestido, que você pode sair pra trabalhar, pode ir para um jantar. Este é um tubinho, Rê, que todo mundo, a maioria das mulheres, tem um tubinho preto em casa. Você usa pra uma reunião de negócios, usa pra sair com o marido. E no inverno, como você faz? Pegamos uma camisa, aqui no caso, é uma camisa marsala, que tem esses detalhes em poá. É lindo e tá super em alta, com lacinho aqui, que a gente ama, né? Mas poderia ser uma camisa branca, como a que eu estou também, olha. Eu aqui também fiz uma sobreposição, daqui a pouco eu levanto pra mostrar pra vocês também. E aqui na Tereza, ela tá dessa forma, poderia ter jogado também um sobretudo, que ia ficar maravilhoso neste look dela. Ela pode sair pra trabalhar assim, à noite, passear, sair com as amigas, bem vestida em todas as ocasiões. E eu já falei aqui que o vestido, nós temos, nós brasileiras, assimilamos ele culturalmente como uma peça de verão. E não é verdade. No inverno, você pode usar ele composto com meia, sobreposto, como está na Tereza, jogar um blazer em cima, fica maravilhoso. Tá ótimo. Muito obrigada, viu, Tereza? A outra sugestão. Nós temos agora, eu defini, gente, de parte superior, porque a sobreposição, nós podemos compor com o colete, como eu estou, eu vou até levantar pra mostrar esse look. Por favor, tá lindo esse look. Porque olha só, aqui na verdade é um top, que eu usava muito. É um top. Um top, olha só. Virou colete. Eu fiz como um colete, coloquei uma camisa por baixo, aqui é um colar, virei a gola em cima. Belíssimo. Olha só como fica bonito, gente. E essa ideia aqui dessa manga voltou com tudo, hein, Rê? Agora, essa manga, nós chamamos de manga bufante. É, chama ainda? Eu fiquei com medo de falar que muda, né? Manga bufante. Manga com um tecido amplo, né? Uma modelagem mais ampla, é uma maneira mais elegante de dizer. Inclusive, esta semana, está rolando semana de moda pra Etaportei em Paris, e o que a gente está vendo nas marcas mais importantes da temporada são mangas... Bufantes. Retuberantes. Exatamente. Então, é algo que dá pra gente vestir sem medo. Tá. E aí, aos looks que você trouxe. É, eu trouxe algumas imagens, olha só. Ali, olha que bacana, é um top também, jeans, que ela colocou, uma camisa por baixo. Olha que look mais moderno. Super legal. Traz um ar diferente, jogou um colarzão pra dar uma alongada. Na segunda imagem, é um look mais espojado com o tênis, e essa ideia do slip dress, né? Isso aqui é a blusinha, não é o vestido. Que é como se fosse uma camisetinha de pijama mesmo com a t-shirt por baixo, mostrando a renda. Isso deixa um look tão moderno, gente. Fica muito bonito. E por fim, nós temos ali uma imagem com bastante roupas. Nós chamamos na moda, de efeito cebola. Já ouviu falar nessa expressão? Várias camadas. Exato. Que aí vai, depois, tirando as camadas. Isso traz um ar elegante à peça. No inverno, dá pra brincar. A ideia da sobreposição é você brincar e soltar a criatividade. Quando tá uma temperatura muito fria, pode sim colocar uma camisa, um pullover e jogar um sobretudo que vai ficar maravilhoso. E aí, então, a gente vê a Isabela, que é uma bonequinha, essa menina. Linda, né? Linda, linda. E esse look dela também tá muito bonito. Jovial, alegre. Jovial, alegre comportado, uma saia midi na altura certa. E aqui, o que nós falamos da parte superior, esse é um cropped. Olha só, a parte de baixo é uma camiseta. Essa aqui é uma camiseta de linho, mas poderia ser uma camiseta branca, básica, que ia ficar maravilhoso. Iria ficar bonitinho também. E esse cropped, que é essa blusinha mais curtinha da parte de cima, muitas mulheres têm dificuldade de usar, porque falam, mas mostra a barriga ou mostra meu braço, não quero. Então, uma boa oportunidade é fazer essa sobreposição como fizemos na Isabela. E se ela tivesse colocado embaixo uma de manga comprida? Ia ficar maravilhoso igual. Teria ficado bom também? O efeito é igual. O legal dessas dicas ao qual eu estou dando aqui de sobreposição é que a camisa do vestido você pode pôr com cropped, pode pôr com colete, aí você vai otimizando o teu guarda-roupa, abrem aí em casa o que vocês têm, já saiam amanhã, amanhã eu quero todo mundo marcando uma foto de look de sobreposição. E você usa o que você tem? Você usa o que você tem? Compra uma ou outra peça, mas você usa o que você tem com criatividade, né? Muito legal. Essa é a chave do negócio. Se você quer ser uma mulher que anda na moda, não tem nada segura, não é sair comprando demasiado, nada. E sim, saber comprar com consciência, otimizando e sabendo o que você tem em casa para conversar melhor. Arrasou. Muito obrigada, Isabela. Próxima dica, o que que é? As duas dicas ótimas. Suelen, adorei. E por fim, nós temos os macacões, que é essa peça tão versátil. Amo o macacão. A maioria das mulheres ama o macacão porque não está pensando, não sabe que roupa colocar, se joga no macacão. E está tudo certo. Está tudo certo. E macacão, dá para fazer sobreposição também? Claro que dá. E de inúmeras maneiras, como a gente estava conversando. Olha essa primeira imagem, que linda, que é o macacão vermelho, que está super em alta. Usamos muito no verão, agora para o inverno continuará o vermelho. E ele é uma alcinha bem fina, muitas vezes com as costas abertas. Pode pôr uma camisa branca. Mesmo que se as costas forem abertas, dá para colocar? Dá para colocar. Ah, que legal. Não tem importância, que fica bonito, até se na parte de trás for aquela alcinha fina, que faz aquele contorno na cintura. Isso. Colocando a camisa, pode pôr um cintão aqui na cintura, fazer uma amarração, fica belíssima. Não tem importância. A segunda imagem? A segunda é uma cor também que está em alta, esse verde militar, com esse tênis, trazendo um ar mais escuro. arrepojado, né? Olha que ideia legal, este macacão, por exemplo, da segunda imagem, você pode levar em uma viagem, por exemplo, sai num jantar com um macacão desse, com um cinto, um saltão, depois no outro dia você vai fazer turismo na cidade, de tênis e uma camisetinha por baixo. Ótima dica. É excelente. E o terceiro, belíssimo também. Muito lindo, né? Que ele traz essa ideia da jardineira mesmo, porém de alfaiataria, jogou ali uma blusa de uma golinha mais diferenciada, dá para brincar sem medo com a gola alta, como você comentou, e manguinha comprida. Ótimo. E aí temos a Bianca. Que cabelo é esse, Bianca? Essa Bianca é maravilhosa. Bianca, que cabelo é esse? E ela é toda empoderada. Ela é, ela é. É, é o poder, né, Bianca? É o poder das crespas. Adoro. E olha que ela está como você, no xadrez grid, maravilhoso, que é tendência. Esse é o macacão, Rê, que nós usamos no verão e chegou o inverno, como eu faço? Aqui na Bianca, eu coloquei esta camiseta de manga comprida, mesmo no bolsinho. O que que é? É um tricôzinho? Não, ela tem uma transparência com fios de lurex. Que lindo isso. Com muito elastano. Como se fosse uma segunda pele. Que me perguntam muito, ah, essas segundas peles que a gente encontra, inclusive até em farmácia, dá para fazer sobreposição? Boa, dá? Dá. Este look da Bianca, eu montei exatamente pensando nesse contexto. porém, repare que aqui no colo dela tem um recorte bonito, né? Da parte de baixo. Caso fosse essas que nós encontramos em farmácia, que a gola é rente aqui ao pescoço, o que nós fazemos? Joga um colar, bem aqui naquela linha da blusa, ou mais sharp, para dar uma valorizada na blusa de baixo. Colar como você está, mais aqui em cima. Exato, em colar mais aqui em cima. Nós fizemos uma pauta sobre colares, que ficava um bem aqui rente Maravilhoso, eu lembro. ao pescoço. Então, aqui é uma excelente oportunidade para vocês usarem, entrarem no YouTube e pegarem essa pauta para ver novamente. Então, segunda pele está liberado. Está liberado. Vestidinho do verão está liberado. Está liberado. Alcinha com camisa embaixo, também super dentro. Camiseta, t-shirt. O que eu sempre digo, Rê, vale muito o bom senso, gente. As cores, se você for por cores sóbrias, não tem erro. Preto e branco, como eu estou aqui, olha, não tem erro. Não tem erro. Vai ficar bom, está tudo certo. Agora, se você já está mais segura, acompanha a pauta há um bom tempo e quer ousar nas cores, aí vai naquelas cartelas que você sabe que combinam com o teu tom de pele, com o teu cabelo, que vai ficar muito bom também. Na dúvida, como você sempre diz, tira uma foto e olha. É perfeito. Essa dica não tem erro. Tira uma foto e se olha. Aliás, hoje eu estava fazendo isso para vir para a pauta. Estava fazendo uma foto do meu look, sempre tem que fazer isso, que nos valoriza. Vamos para cá. Vou pedir para as meninas todas. A Bianca já está aqui, Isabela e Tereza. E são três estilos completamente diferentes. Completamente diferentes. E para várias oportunidades da vida, né? E tudo mais. E o seu look também está maravilhoso. Maravilhoso. Sabe que essa calça também, ela traz essa referência esportiva. Tem um truquezinho nessa calça, que eu fiz. Porque ela é uma calça comprida, porém, eu havia olhado na foto, achei que ela tinha esse ajuste na perna. O que eu fiz? O truque do elástico. Posso mostrar? Deve? Por favor, a gente adora truque. Olha aqui, gente. Eu até gravei lá na sala. Ah! Olha aqui meu truque. Aqui que essa calça fica, com essa referência esportiva, mostrando um pouco aqui, olha, do meu tornozelo. E o elástico não esgana? Não! Você não incomoda? Existem tamanhos de elástico também, né, gente? Então pega um que não vai te torturar. Exato. Tem que ser um elástico que não, porque a ideia é você ficar confortável. Esta mesma ideia do elástico, nós usamos para a blusa. Aqui na TV a gente usa muito, né? Para não ficar escorregando aqui o colete, ou enfim, o blazer, a manga do blazer. E para a calça, para a calça também dá para usar. Bom, eu vou agradecer as roupas maravilhosas, Kais Tatuapé, loja Kais Tatuapé. O telefone é 2225-1281. O Instagram é arroba loja underline Kais underline Tatuapé. Claro que eu vou agradecer as belíssimas modelos da agência Max Fama. O site da agência é maxfama.com.br Tereza Isabel e Bianca, belíssimas. Olha, olha. Elas são lindas, né? Olha que lindas. E claro que eu vou agradecer a Suelen. O canal dela vale, mais que uma visita, vale uma maratona. O canal dela é youtube.com.br www.suelenarigo.com.br Instagram, arroba suelenarigo e o site suelenarigo.com.br Muito obrigada. Obrigada, você sempre é uma alegria receber todas vocês. Sempre é alegria nossa. Adoro quando tem muitas mulheres no nosso programa Mulheres. Adoro. A gente ama também trazer um monte de mulher para embelezar mais ainda. Semana que vem você vem, né? Semana que vem eu estou aqui. Não tem jogo, hein? Olha, na quarta-feira que vem não tem jogo. Eu sinto saudades de vocês. E nós de vocês. Que bom. Bom jogo para vocês, então. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.